Ele foi até a casa de vidro na época que a Ivi, o Daniel, o Caon e a Renata, que vocês não sabiam que estavam lá, estavam lá, ele foi até a casa de vidro e levou o cartaz e ficou lá e eu estava lá nesse dia gravando, tá? Mas sim, mas isso faz três meses, será que até agora ele quer? Então vamos perguntar pra Ivi, eu vou... Meu Deus! Meu amor! Oi, Daniela, tá namorando! Ai, amiga, ele comeu muito tempo! Gente, tchau! O que que tá acontecendo? Eu acabei de sair de Marte! Meu Deus! A gente tá morrendo de saudade, meu amor! Que orgulho, minha vida! Vocês estão com saudade mesmo? Ou uma coisa que vocês viram na TV todo dia e tanto faz? Tô com vontade de matar de saudade! Você não desistiu de mim em nenhum momento, Igor? Jamais! Eu tô morrendo de saudade! Meu Deus do céu!